I Love Madeira Cá estamos então no programa do I Love Madeira na Rádio Clube Muito boa tarde, temos agora aqui em entrevista Nesta primeira hora Zé Alberto O artista Zé Alberto Ou também conhecido por Zé Alberto Reis Zé Alberto, muito boa tarde Bem-vindo aqui ao programa do I Love Madeira Vamos perceber como é que isto tudo começou Não é? Isto já vem de há muito tempo atrás Não é verdade? É verdade Fábio, boa tarde Boa tarde para os ouvintes, boa tarde para ti Com muito gosto aqui no programa teu Porque Isto faz-me recordar Os teus quando apareceste aqui na rádio Pela primeira vez com 12 anos E eu disse, este miúdo tem talento Já foi há muito tempo Exatamente, não falhei Voltando indiretamente à questão A música surgiu na minha vida Desde criança eu gostava de música E não tinha aquela facilidade De ouvir a música Que hoje em dia todos os adolescentes Se por tudo já as cansa adolescente está Eu ouvia-se por tudo a rádio E era a rádio na altura A forma mais comum de ouvirmos música E eram as estações de rádio cá da Madara E também de Canárias As de Canárias traziam já qualquer coisa de diferente Na música Era aquela música que já na altura moderna Os espanhóis nisso andavam sempre mais adentrados do que nós Depois Mais tarde, na adolescência Resolvi entrar na banda A filha harmónica da Ponta do Sol Onde estive lá há uns aninhos a tocar Saxophone alto e depois tenor Sequer o resto da tua zona Ponta do Sol, não é? Exato Depois potenciou um agrupamento Que era os Traquinas Os chamados conjuntos musicais Mas que já na altura já se aventurou Com originais Os Traquinas Fala-me um bocadinho disso E isso foi em que ano? Mais ou menos Ora, isso foi uns anos 90 E chegámos a ir inclusive ao Festival Bufayal Era formado pelo Jorge Conduto O Carlos Pita O José Gonçalves Que infelizmente já partiu O Rui Azébica Um grande baixista Está na Venezuela O Luís Santos Quem já continua na música E eu claro também Estava ali É verdade E depois O que é que Portanto Vocês começaram com esse conjunto E como é que foi Qual foi o feedback Também das pessoas Em relação a isso O feedback foi fantástico Sobretudo a partir da vitória Do Festival Bufayal Levamos a música Coração Lheu E isso deu um incentivo Para criarmos Músicas originais Entretanto Começámos também A participar Em festas populares Com originais As marchas Da Ponta do Sol E a criar E a entrar nesse esquema E depois O conjunto acabou-se E portanto Terminou O grupo E eu Continuei a seguir Fui para DJ Foste para DJ Já nessa altura Mas é verdade DJ DJ Exatamente José Alberto DJ Quem te está a ouvir Provavelmente nunca Nunca imaginou Eu pelo menos nunca imaginava Nem fazia nem Mas olha Mas era na altura ainda Como é que era Era no começo de tudo E era animador de festas Não é bem DJ Animador de festas Sim Animador de festas Exato Sobretudo de casamentos E isto trabalhava ali Numa zona da Ribeira Brava Que era o Aguamá Que foi um restaurante muito famoso Que também fez muitos patapos Na altura era considerado O centro cultural de Bolém Da Madeira Exato Porque muita gente Por ali passou Muitos grupos E muita gente se revelou É verdade Sim, deu referência na Ribeira Brava Exato Através E aquela gente Vinha toda Para as mãos do professor E o Térsimos Que faz o Justiça E depois A engraçada É que nos casamentos Nós tínhamos aquela Aquela lógica Já de conduzir a música Começávamos com A música romântica E depois vinha Os temas mais modernos E depois no fim Já na altura O slow O slow Às vezes não sei Se voltava ou não Não A última parte Que era a parte Que eu chamava A parte do álcool Era sempre as mesmas Era os filhos da nação O Pimbo Era aquelas músicas Chutos Aquela coisinha Assim que foi o pessoal Todo a cantar E eu acho que faltava Aqui qualquer coisa Às vezes porque No mais popular Quem se manifestava Era sobretudo Os mais velhos E não vamos esquecer Quem pagava A festa é para os mais velhos Portanto Ao DJ nessa altura Interessava agradar Essa faixa etária E então foi aí Que me surgiu a ideia De pegar algumas músicas Da Madeira E recriar aquilo E foi quando Portanto falei com um colega meu Que era o Filipe Pestana Da Som Ao Vivo E fomos para a frente Com a ideia O Filipe também estava E gravamos O Madeira Mix Deixa de ser Que o Madeira Mix Neste momento Já vai com 20 mil Exemplares vendidos Ora bem O Madeira Mix Que é de facto Um CD marcante Aqui da história Da nossa ilha Não é? Porque Para além de ter A nossa cultura Passa um pouco Por todo o mundo Sabes que eu recordo De há uns 10 anos atrás Estar na Inglaterra Lá numa zona Mais Madeirense E isto eu nunca te contei Estar numa zona Mais Madeirense Naqueles barzinhos De imigrantes E não sei o que Estar perto Daquilo E nessa altura Por curiosidade Lembro-me perfeitamente De ouvir lá O Madeira Mix De ouvir uma das faixas Das muitas faixas As faixas têm lá Faixas e nomes Com várias músicas Lá dentro do mesmo ritmo E recordo-me E é incrível perceber Como o Madeira Mix Se transforma num fenómeno Daqui da ilha Mas também Vava às comunidades Não é? E lá para fora Que feedback é que tu tens tido Ou que tu tiveste Na altura E que agora Continuas a ter Creio eu Através do Madeira Mix Olha A primeira O primeiro feedback O primeiro feedback Foi dos Açores Através do amigo meu Que é o professor Francisco Louretto Professor de conservatório Também um grande músico Da área da música Contemporânea Sem dúvida E premiado também Exato E premiado Foi ele que nos Açores Uma vez estava lá E estava lá Estava em Não sei se estava em Lua de Mel Ou qualquer coisa Não sei Estava por lá Portanto ele estava por lá Quando ele me ligou De lá mesmo A dizer que estava A dar o Madeira Mix Nos Açores Depois Quando o Marítimo Foi à final Da Taça de Portugal E jogou com o Futebol Clube Do Porto No Estado Nacional O jogo foi transmitido Pela SIC E havia aqueles comentários Que antecedem o jogo Aquelas reportagens E durante essas reportagens Estava em casa Estava a ver E estava a ouvir O Madeira Mix Em som de fundo Já no continente Também da Austrália Recebi um feedback De uma exceção de rádio E gostava a divulgar muito Aquele trabalho Em França Também fui um amigo meu Músico Que é o Humberto Da Camacha Que também tem um projeto Que é professor E tocava nos encontros da era E tem muitos projetos Com juventudes Superso com alunos Bandas rock É uma pessoa muito Dinamizadora A esse nível Na Camacha E ele Como comentou Quando fui à França Com os encontros da era Que lá na festa Dos imigrantes Um dos suedeis Que estava a bater O Madeira Mix Claro que isso deixa-me Muito contente Exatamente Em relação Aqui à Madeira Claramente também Vendeu muito Para muitos imigrantes Vocês tiveram isso A venda Na maioria dos sítios Onde se vendiam discos Na altura Não haviam fundais Mas mantiveram isso A venda em muitos lugares E esse sucesso internacional Também se deveu Aqui à venda Na Madeira Exatamente Ele chegou a ter uma edição A nível do continente Portanto a nível nacional Mas um prato forte Foi aqui à Madeira E os nossos imigrantes Que levaram-se para o estrangeiro E eu também tive Deixe-me dizer Um feedback curioso Da África do Sul Foram tantos Tantos os vocais Eu penso que aquele CD Era algo que estava à espera Para a música da Madeira E eu tive opiniões também positivas Por exemplo Recordo do Rui Camargo E do professor Mariender Que na altura Até fizeram uma observação curiosa Acerca daquele trabalho Em que eles me diziam Que a Muzi A recolha Não é só dentro da tradição Também Há formas de manter Se alguém depois quiser Explorar aquelas músicas Explora E deixa-te dizer também Que foi a primeira Homenagem Aos irmãos Freitas Só havia aqui Só há aqui uma pessoa Deixa-te também destacar um nome Que é o Noé Cro Que referencia Esse senhor tem É uma pessoa Que eu admiro muito Por o trabalho que ele faz A nível de folclore A nível de música tradicional A nível de dinamizar A comunidade Da zona a que ele pertence Mas também Por valorizar muitos artistas Amadeira E os irmãos Freitas Foram sem dúvida Fui sem dúvida Ele a primeira pessoa A chamar a atenção Para este Para este Não é dupla Mas para estes Para estes compositores Eles têm tanta música Pouca gente sabe Que é a marcha do monito Uma marcha emocional É a cerveja coral Que é aquela música O baile é que baile Tantas músicas Que estes senhores E o Togazes Tem muitas dessas músicas Exatamente E deixa-te dizer Que a minha próxima Surpresa Dentro de duas semanas É uma edição Aqui para a Madeira Com alguns Dos sucessos Não são todos Eu não consegui todos É complicado de gerir Mas será com o apoio Do programa Que pertence às músicas Joar Taveira Porque os Irmãos Freitas Já lá vamos Pertence a essa área Portanto vamos ter Um CD Com Alguns dos maiores sucessos Desse grupo Mas deixa-te só te referir Quando se fala Nos Irmãos Freitas Vem logo à música popular Atenção Há aqui nos anos 90 Também Houve um programa Na RTP Madeira Que era o Sábado ao vivo E quem liderava a banda Tinha uma banda ao vivo Era o Marinho Freitas Que é um dos Não é elementos Mas é um familiar Dos Irmãos Freitas Está agora a tocar Ele é Madeira Está agora a tocar Na banda da Marisa Exato E ele nessa altura Começava o programa Sempre com um instrumental Dos Irmãos Freitas Portanto Uma música adaptada Mas de quase à linha instrumental Já com uns arranjos Bem mudantes Era uma coisa Que a RTP Se pudesse E aqui fica a sugestão Ir buscar ali Para passar Era ótimo Era ótimo Era uma coisa Interessantíssima Era algo interessante Até porque Em RTP Também já existe Aqui há algum tempo Na Madeira Era de facto Muito interessante Buscar também As suas pérolas Sábados Eu fiz a parte musical Daquilo As partituras As tonalidades As músicas E falei com o produtor Que é o Ricardo Ladum Que é o atual produtor Do Tony Carrano Exato Que está agora Que está agora Numa fase Menos boa Está com uma doença Muito assim Complicada Ele foi recentemente Homologiado Na zona onde nasceu Onde deram o nome De uma rua a ele E agora há pouco tempo As melhoras Eu também Fiquei a exceção Eu saí do hospital Só para em Salmonares Mas voltou outra vez ao hospital Mas é um Portanto Conversei com ele Falámos E ele disse Eu gostaria E eu já vim Já tinha aquela vez De promover o canal Se eu gostaria Que fosse só Vozes da Madeira Ora Tudo bem Eu falei com uma pessoa Da Madeira E repares Que foi gravado A Salve Verde Em 2002 Numa altura Em que Em Era Escudos Sim Ou foi Em 2002 Era Escudos E eu falei com uma pessoa Cantava num karaoke A rapariga tinha boa voz E a rapariga pediu E tu sabes Que eu tinha um orçamento Claro Claro que sim Todos os discos Todos os discos Têm de ter um orçamento Sim Eu tinha um orçamento Para as vozes também E a rapariga assustou-me Porque ela pediu Logo à cabeça 100 contos Mas nós tínhamos Que pagar a viagem Que na altura Era 28 contos Mais estadeia Mais direitos De ator Que a rapariga queria Porque ela não tinha Direitos de ator Quer dizer Direitos de interpretação E tudo isto Se me olha Eu pensei Mas ele precisa De 4 vozes Tudo isto A multiplicar por 4 Está complicado Deixa de ser A rapariga hoje é casada Tem os seus filhinhos Mas não canta Anda trabalhando para ele Lá foi a música E eu fiquei assustado Quando eles me ligaram Do continente Ele disse Olha Eu quero que venhas daqui A 2 semanas 3 e não tenho as vozes E ele disse Não Mas Olha Que me pediram X preço E eu disse E o rapar Mas isso São vozes De Hollywood Da Broadway Eu disse Mas porquê Anda para cá É uma rasta A rasta nata A fina nata Daqui E foi Aquelas 2 vozes Que estão ali Que há A Leonor e a Celeste Uma irmã do Toy E são aquilo que nós chamamos As back vocals De estúdio Porque elas são autênticas Meninas já feitas ao estúdio E é gravada em cima da hora É gravada ali no hoje Elas chegam Não sabem a música Mas vão ali ao pé Em estúdio E metem a voz Já faz segundas São pessoas E são muito versátil E vão ser bastante profissionais Exato Elas na altura Estavam na moda A ETV Lançou Tempos depois Um concurso De música Em que tinham que tocar E elas eram As back vocals Dessa banda Hoje em dia Já há outros E eram as back vocals Do Tony Carrera Que na altura Já se dava a luz De escolher As melhores vozes O melhor Portanto A nível de músicos E isso tudo E eu fiquei satisfeito E deixa de ser Que só a viagem É 28 contos E o que a cheia É bastante O que a cheia delas Cada uma foi 25 contos Portanto Veja o que me pediram Aqui na Madeira 28 para a viagem Mais esta ideia Mais 5 contos Para a cadeia Mais não é E ali fui lá Paguei 25 E ficou lá Também temos de ver E isto é algo importante E vamos passar já Para outra temática Bastante interessante Em relação à Madeira Os artistas madeiras Como é que tu vees A música aqui na Madeira Porque realmente Dá que pensar Esse caso De facto Foi uma ambição Talvez uma ambição Um bocadinho de desmedida Mas que depois Se calhar Essa pessoa Podia até ter mais frutos Tendo em conta O sucesso do CD Não é verdade? Exatamente Como é que tu vês Os músicos aqui na Madeira Nesta altura? A esse nível Até porque tu estás bastante dentro Tenho de dizer isto É ali da casa vizinha Mas o José Alberto Reis Apresenta o Música de Barco da Velha Que é o programa Um dos programas de mais audiência Provavelmente o programa Com mais audiência Ali da Rádio Popular E nesse programa Desfilam Todas as semanas Em programas ao vivo Vários artistas Também Que já são bastante Considuados aqui na Madeira Quero do fado Da música mais popular Ou mesmo da música Mais moderna Como é que tu vês Os artistas aqui na Madeira Nesta altura? Olha Deixa-te dizer De alguns nomes chegaram O Romano Castro Chegou o cap Pelas tuas mãos Por exemplo O Michael Teixeira Em ano era famoso Chegou o cap Teve cá Exatamente Tantos nomes São descobertos Para as músicas da Arquivinha E o Brian Wilson Também Lembras-te? Lembro Quando tu gravaste o teu spot E perguntaste Quem é ele? É verdade Já foram Descobertos Muitos nomes E continuam Não é verdade? Já descobris Temos agora um Da Inglaterra Que vem cá Em Janeiro A apresentar Uns trabalhos A nível de música moderna E estejam atentos Vamos tentar Temos o próprio Antelmo com a voz Há dias passava A música do Antelmo O Antelmo Exato Que também é uma Grande voz E que passou Pelas músicas da Arquivinha Há cerca de Dois anos Dois anos Exatamente Dois anos E lá que passou O cover do Que era o intervalo Dos perfumes Lá conseguiu Chamar a atenção E cativar E cativar muita gente É verdade Foi lá que tu conheceste Foi lá que eu conheci Exatamente E ele Digo já Em primeiro modo Nesse programa Muito em breve Teremos aqui o Antelmo com a voz Também no nosso programa Mas em relação Aos artistas Atualmente Como é que tu vês A evolução Da música aqui na Madeira Porque assim Isto há uns anos atrás Existia aqueles grupinhos De conjuntos Não é? Tu o tempo Já pertences a um deles Falavas há pouco Acho que era Os traquinas Exatamente Os traquinas Mas depois houve Uma certa evolução As pessoas aqui na Madeira Começaram a querer mais E repararam que de facto Havia talento Há talento na Madeira Há talento Agora é assim Nós temos um problema Que é Temos dificuldade em sair Em pôr Daqui para fora Temos alguns casos Por exemplo O Carlos Costa E a Vânia Fernandes Que saíram Que portanto Já aconteceu A nível nacional Mas tiveram de sair Agora daqui Eu vim Em um projeto Nasci cá E Vingar lá fora Vingar cá E depois vingar lá fora É complicado Nós temos aqui A ponta É difícil de passar Embora as comunicações Sejam melhor A televisão E a rádio Seja Já esteja A cobrar barreiras Mas E a internet Também Mas é sempre Complicado Também Eles lá Têm muitos talentos A familiar Talvez o projeto Desculpa que tenho de roupa Talvez o projeto Que mais vi A chegar lá fora Ao continente Foram os Caim De facto Embora Mas eles foram para lá Exatamente Exatamente Aliás Está mais um grupo Aí O Nelly é meu vizinho Exato E chegou a tocar Chegou Chegou a tocar Comigo Nas músicas do Feial O Bruno O Bruno Lobo O Nelly Sim O Nelly também a tocar É verdade O Nelly é mesmo meu vizinho Então os primeiros Tops de bateria Que ele deu Foi acompanhar Uma Léa Algumas canções Que nós levamos ao Festival O Feial Lá está Lá está Ou seja Há aqui depois Também uma ligação Entre músicos da Madeira Que nós já conhecemos É verdade Aqui o pessoal já conhece tudo E isso é muito positivo Depois em relação Também a trabalhos E tudo mais É sempre bom Mas Eles foram para lá E lutaram Mas tiveram o quê Agora os que estão cá Às vezes Notam Uma falta De ambição Até aqueles anos atrás Eu gostaria de referir Que o panorama musical Evolui Aquela ideia Do empresário Chega a charuto Na mão E dizer Tu tens boa voz Sim seninha Já vou tratar disso Para a semana Estás num estúdio Na outra semana Já vais tirar fotografias E na outra semana Já apareces na televisão Isso acabou E tu sabes que acabou E acabou em todo o lado Acabou em todo o lado Exato Mas ainda vive-se esse sonho E há dias vi uma carta De alguém De alguém no jornal A dizer Todo mundo diz Que eu tenho talento Todo mundo Mas ninguém me dá Uma oportunidade É porque hoje em dia Já ninguém me dá oportunidade As pessoas é que têm que ir À procura de oportunidade E criar a oportunidade E como é que se cria A nível de espetáculos Indo para os espetáculos Agora é assim Se eu ganhei um concurso de carácter Não me venham pedir Para eu dar um concerto Na semana seguinte A ganhar 3, 4 mil euros Claro que sim Nós temos As pessoas têm que entrar Numa lógica de marcar Até porque é necessário Ter uma banda Não é? E para além disso É necessário ter experiência Mesmo que seja playback Há que ir Há que dar a cara Há que fazer gravações Há que postar Em si próprio Porque antigamente Não Antigamente Passava a ir a uma festa É lógico A história da Mary Carey Quando foi lá A uma festa Deu uma cassete Ao senhor E o senhor Por acaso Era o Zola e o Zola Que já se viu Veio a cassete E voltou para trás De lá buscar aquela voz Isto tudo Isso já não é assim E agora já E mesmo assim Ela tinha a cassete Com a voz Já tem Portanto Temos de perceber Também Que o mercado Do entretenimento Está a mudar Bastante E na verdade Isto nunca aconteceu Aqui em Portugal Diretamente Essa procura Chegou 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 uma altura Que o mercado português Também era controlado Progavam alguns senhores Que estavam ligados A editores Só quem eles queriam Que entrava E a música pinda O que teve de bom A música pinda Porque não é só defeitos Não é? O que teve de bom E a reconhecer de tudo Veio criar Um outro mercado paralelo A nível de estúdios E a nível Para dar condições a todos Porque começou Só entrava Na música ligeira Na chamada Dita música ligeira Popular Só quem Três ou quatro empresários Quatro produtores Ligados a guindar Quando entrou Começou a vir aquela gente A vingar A cantar músicas Mais populares Mais fáceis de fazer E que depois Começaram a apostar Mais na qualidade Em mais um estúdio Não há dúvida Primeiro disto Tândia Carrara Não tem nada a ver Com os outros E senti-se Nessa área Mais estúdios Mais Produção E mais produção Exatamente E isso enriqueceu Tudo E foi enriquecedor Para outras bandas Que os produtos Começaram a ficar Mais baratos E então Começou-se a criar mais Para que tudo Claro que a música Primeira continuou A ter mais visibilidade Mas os outros Começaram a gravar Aliás Estive em Onde passado Estive em Setúbal E vi lá um projeto Engraçado Fui gravar também Num estúdio Desses bem popularuxos Que só grava Música popular Mas o homem A música dele Não é popular Tem musicualidade E lá na zona dele Conseguiu já vender A primeira edição Que era de 1500 E tinha pedido Mais de 500 CDs Quer dizer Como vê São nomes E não é acontecido A nível nacional Mas conseguiu Graças Lá na zona Lá na zona E graças a esses estúdios Que estão bem equipados Graças à música Aquela música Que mais vende E estes estúdios Também são bons Para gravar depois Uma demo Para mandar para um editor Que não é para o agente Ou seja Depois abrem Abrem horizontes Mas em relação à música Olha Quando gravei o Madera Mix Acordou-se Estava um projeto Lá no estúdio Que não chegou a sair Eu lembro Estava a gravar Quando estive no Madera Mix Estava a gravar A Agatha Que é conhecida E o Axel Que também é conhecida Já esteve cá connosco E estava a gravar Uma Cristina Ladung Um projeto Super interessante Para a altura Só Era super interessante Estava muito giro A nível de voz De uma ótima produção Ali dentro No estúdio Cheguei a ouvir Mas Alguém As editoras não pegaram Não Mas ela tinha aprendido A gravar A Cristina Ladung Pronto As editoras não pegaram Não saíam Ela ainda hoje Andai no mercado Faz concertos e estudo Mas o projeto A nível de produção Estava muito bem forte Pois é Que eu diria que sim Existem muitos Na verdade Existem muitos por aí No nosso país fora Que estão extremamente Bem produzidos E preparados Até para ter Algum sucesso A nível nacional Ou mesmo internacional Mas depois Pronto Acabam de não ter A sua visibilidade Hoje em dia Também temos de ver Que hoje em dia Há uma maior comunicação As editoras vão buscar À net Vão procurar O MySpace Vão procurar O Facebook Vão procurar Novos projetos por lá Mas não Às vezes Os artistas já testam-se A si próprios No internet Exato E cada vez Há mais edição De autor Também temos de ver Isto Cada vez Há mais artistas A assumir o risco E a tentar editar Aliás Como tu também já o fizeste Quanto mais download Quanto mais download Estiver Mais oportunidade De fazer concertos Exato E a disponibilizar a música Porque hoje em dia Os CDs também Desvalorizaram bastante Exatamente Já não se vendem CDs Já não há artista Nenhuma Viver da venda Dos CDs Agora Deixa-te Aqui na Madeira Com o meu bocado pequeno Surpreidentemente Ainda se vive? Não sei Viver não sei Mas vou dar um caso Na área da música popular A conhecidíssima Aldora de Camargo Lopes Ela gravou Em dois anos Gravou dois CDs E ela Mas ela está em tudo Mas é só valor Tipo produção Há quem não goste É verdade Mas ela está em tudo Ela faz questão De aparecer em tudo E a nível De venda Já vai quase Vai quase não Já está a passar Os sete mil Unidades De CDs Que ela tem dois CDs Juntos Mais de sete mil O que neste Saltou do campeonato Onde as gravações São fáceis de fazer Uma coisa Quer dizer Gravações de cópias Eu para mim Acho um número Bastante Curioso Tendo em conta Que há bandas No continente De renome Que só vendem Quinhentos ou mil Quinhentos Exatamente Exatamente Que tem o sinto Que tem Passagem Em rádios Nacionais E tem Mas não passaram Dos dois Três mil A Aldora É um bom exemplo De uma artista Que vive Que dá concertos Para vender CDs Exatamente E quem os vende E quem os vende E quem os vende Aliás Ela vive De Ela Deixa-te dizer Relativamente A Aldora A Aldora Vive Aquilo que faz Portanto Ela se retirarem A música Pode lhe tirar os CDs Que ela não morre Mas se retirarem o baile Aquelas músicas Ela morre Isso é que é um verdadeiro Exatamente E portanto Ela faz aquilo que gosta E claro Também hoje em dia Como há despesas Isso tudo Ela grava os seus CDs E partilha Porque é legítimo Um artista Também ter um cortão de visita Que é o CD Alberto Tu tens um Eu trato-te por Alberto Mas é Alberto Tu tens um CD Que está aí Que já saiu Há algum tempo Não é verdade Chama-se As Marcas Que deixaste em mim Eu queria pedir-te Aqui uma música Antes de começarmos A falar de CD Eu queria pedir-te Uma música Para ouvirmos Antes de falarmos Propriamente do CD Que música É que tu destacas Daqui das 11 faixas Que tens o CD Queres A nível de popularidade Ou a nível mais pessoal Quero a tua música preferida Deste CD A minha música preferida Deste CD É a Liana Que me prendias Olha Para acaso Também é uma das minhas preferidas Vamos ouvir Então na Rádio Clube Agora então Zé Alberto Uma das músicas Que faz parte deste Primeiro disco Primeiro disco Com o nome Zé Alberto Não é? Sim Porque entretanto Já tiveste outros projetos Chama-se então Liana Que me prendia Zé Alberto Na Rádio Clube Eras O futuro Que eu queria E senti a próxima O corpo inteiro Que eu lia Liana Que me prendia Para me libertar I love Madeira Zé Alberto Continuando aqui Na nossa entrevista Falamos um bocadinho Então sobre este Este teu ser Esta tua aventura Fala um bocadinho Como é que isto tudo aconteceu? Olha Isto Portanto Este trabalho Estou assim De uma forma curiosa Eu aqui há uns anos atrás Estava num concurso Colaborei com um concurso De novas vozes E pediram para Os vencedores Gravaram os temas Na altura Andei à procura Como era mais Juntudo Fui assim para um estúdio Tito produção Mas depois Não houve Seguimento E o separei As coisas ficaram em stand-by Anos depois Voltei Para cá se falei Com o produtor Com o Manit Ramos Eu lhe disse Então é que isto está lá Já há muito tempo Alguns projetos Quando é que se mexe? E eu fui Há dois anos Pelo carnaval Aqui estou a estudar Portanto Estou a formular Pós-graduação E fui à Universidade de Setúbal Minhas férias do carnaval E entretanto O Manit Ramos Soube que eu estava lá Veio ter comida em Lisboa E nós conversamos Ah que tal Avançamos Mas podemos Fazer aqui umas coisas novas E ele disse Sim senhor Vamos lá E avançamos Mas eu primeiro Queria saber Como é que já andava A minha onda Porque de vez em quando Sabes como ano Musicalmente Ando assim sempre É verdade Sempre que falo contigo Tens às vezes Coisas novas Para mostrar E é engraçado Tu consegues Mesmo estando Nas músicas mais antigas Que é as músicas Lá que te veia Também consegues Acompanhar Porque você está fazendo Melhor Que é novo Não é verdade Exatamente E sempre foi Positivo Eu sou Sempre foi um curioso Pelas produções Além do norte da Europa Alemanha Olanda Estão muito à frente Exato Noruega Eu gosto muito Dessa pop Que se faz E também da técnica Da música moderna Que lá se faz E portanto Gosto sempre De acompanhar É normal Se eu fores ao meu carro Eu tenho lá Música alemã É verdade Tens imensa musical Posso comprovar Sim É verdade É algo que as pessoas Lá fora Não imaginam Relativamente a este trabalho Depois Eu tentei Queria fazer uma coisa Aqui a nível Uma produção Que fosse mais Se esse algo Para mim E este trabalho Não está A 100% Aquilo que eu quero Mas está No fundo Aquilo que foi possível Mas estou 90% satisfeito Quis meter A viola de arame Além Ter um Qualquer coisa Regional Na pomba branca Estamos além Na pomba branca Com uns arranjos Assim Mas teve uma viola de arame A noite A noite A noite Fui a canção Que eu quis Assim Eu tive que Falar E que era assim Como nós Temos aquilo Na cabeça Às vezes É difícil o outro Entender Mas Eu fui lá Em abril Portanto Estive no carnaval Falei com o Manito Em abril Voltei Nas férias da Páscoa E então Eu tive muito tempo A falar com ele E ver as produções E ver as coisas E lá fizemos E eu vou Mas foi sugestão Dei lá Que é assim Pronto Quando nós trabalhamos Em conjunto Temos que Temos que ouvir E também Saber aceitar Não é Não só E pronto Aí ficou As marcas Que achaste em mim Era o trabalho Que eu 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 Queria dizer isto Mas Eu vou dizer É o meu Primeiro trabalho Ou seja Significa que eu gostaria De fazer um Numa continuidade Deste Não igual Mas Continuário Mas vamos lá ver Como é a aceitação Como é que irá ser Neste momento Eu sei que adoro O mercado de originais De nível de música pop É muito Muito coisa Só te deixo dizer Que há tempos Gravei um CD De música popular Com o Miúdo Que me pediram Para gravar E o Miúdo Já vendeu Foi editado em julho E agora estamos Em setembro E já vendeu Quase 3 mil unidades E o meu dinheiro Vendeu metade disso Pois É diferente É diferente Portanto São mercados diferentes São E a Madeira É um mercado Muito difícil É aquela Sabemos que neste momento Os grandes compradores De música São os nossos imigrantes E aquilo não é Um estilo de música Devemos dizer Que é grado Aos imigrantes Mas tu queres O que é que tu queres Fazer agora Tu queres avançar Para o mercado nacional Qual é a tua ideia Eu queria fazer Mais um trabalho Para consolidar este Para macar terreno Porque as pessoas Já olham para mim De uma forma confusa Eu também tenho Um grupo coral Da Casa da Boa Ventura Que dirige E há pessoas Lá na Zona Norte Que quando olham para mim Vê aquele rapaz Que está na igreja Ali a dirigir o coro Há pessoas na Pousa Sol Que se lembram De uma linda banda A maior parte As pessoas Quando olham para mim É o senhor Das músicas do Arco da Vaga Não é das músicas populares Do Teixeirinho E essas coisas todas Mas esquecem Que dentro Há uma pessoa Autónoma Eu faço Eu tento fazer tudo O que me dá De uma forma Profissional Ou a sério É para passar música popular Passarmos Mas também Se pudesse um programa De música clássica Eu ia tentar Passarmos Da melhor forma Também se me desse A oportunidade Eu já propus Um programa de música De discoteca É uma música Assim mais moderna Não da atual Mas dos outros Porque se tu me perguntar Qual é o estilo Que mais marcou Eu sou fã Dos Beatles Dos Rolling Stones Desta geração Mas o movimento Que mais marcou Foi a New Wave Para mim O mais criativo E eu noto Que nesta altura A nível de música moderna Já dá uns 4 anos Para cá Estás a aproveitar Há muitas bandas A retomar as sonoridades Adaptadas A um certo modernismo Mas a ir buscar As sonoridades Do New Wave Que para mim Foi um movimento O melhor da música Dos anos 80 Este ano foi o New Wave Exatamente Falavas-me há pouco Então do futuro Em relação a esse novo lançamento Falaste-me há pouco Que dentro de duas semanas Vais lançar um novo projeto Não Duas Semanas É uma platânea Que eu recolhi Pelas editoras Com originais Dos Irmãos Freitas Ou seja Vamos aqui ao mercado Tínhamos platâneas Do Max Mas não tínhamos Dos Irmãos Freitas É verdade E então Vou tentar agora Estou à espera De uns testesinhos Sobre os Irmãos Freitas Estão muito remasterizado Não é? Porque eles têm Muita música já antiga E depois Pronto Numa qualidade Um bocadinho diferente Eu lembro-me Que aqui há uns anos Foi uma remaster Foram remasterados Mas atenção Há vários tipos de remaster Que como sabes Um mercado na Madeira Pequena Não pode ser Não mas em termos de Um grande churro Sim mas já está digitalizado Exato Mas só os Irmãos Freitas Só o Ginás Que ali está Ok E estará no mercado Com o selo Das músicas do Arco da Velha Muito bem Músicas do Arco da Velha Também aqui Em alta Mais alguma coisa Que possa acontecer no futuro Alberto Algum tipo de projeto Se fosse para mim Eu ia Tu sabes que o MC10 Marcas que deixaste em mim Tem várias vertentes Tem a vertente da recolha Ou da recuperação Que no caso foi o tema da noite Do Max Pomba Branca E o Volta de Pressa Sim Que eu acho que foi Não sei De vingou Sem dúvida Vingou isso Tem duas originais Que para mim É o Elza Alberto Puro Que é o mais puro Que provavelmente não vigo muito Então Que está refletido nas músicas Dá-me só mais uma noite E as marcas que deixaste em mim Os temas com mais power Ali se das vezes Isso é o Elza Alberto Puro Ali está Depois temos Um tema romântico Já fui sustentando lá do continente Que é o O tema mais romântico Que é só tinha Que era mar Embora tenha um certo power Está a ter muito senso Essa música Sim, sim Também está a ter Há dois temas ali Que refletem Um que é o acústico Que é aquele que ouvimos Há pedacinho Que é a Liana Que me prendia Que tem a música minha A letra da Maria da Real A professora Maria da Real E depois tem outro Que também tem a letra De um jovem Aqui no fundo chal Que é o João Pestrelo E a música minha É que tem um som Mais sem problemas Que é o áudio lá fora Tipo anos 80 Tipo Foram temas Que Eu gostei de os fazer Mas também Sinto que não vingaram muito E eu tenho que testar Tenho que tentar testar Depois há mais dois temas Assim mais começares Que é o primeiro E o Reggae Era disso que falava há pouco Exato Que também Pronto Vamos lá ver Eu só dei três concertos Vou testar Mas já tenho uma ideia E depois o novo trabalho Terá de se refletir Sobre este apanhado De ideias Sobre o trabalho Que tem ali várias distintas José Alberto Uma mensagem final Para quem nos ouviu Também para as tuas Despedidas aqui Desta entrevista Olha Para aqueles que gostam De música da Madeira Continuam a apostar Temos ótimos valores Aqui na Madeira Temos ideias interessantes E pensem numa coisa Nem todos somos iguais Mas o valor Muitas vezes está lá reclutido Seja na área rock Na área jazz Na área da música popular Tudo E temos espaço para todos E outra coisa Se querem seguir na música Sejam assim mais ambiciosos Não esquecer que É preciso semear É preciso dar a semente É preciso dar a água É preciso dar o alimento ali Para que as coisas cresçam E depois possa tirar os frutos Exato Há que haver um investimento inicial E é isso que eu digo a todos Não vande o nariz Logo pela Logo na primeira A primeira pequena vitória Continuar E lutar Porque Vamos longe O Brian Wilson Abriu Abriu um caminho O Michael Teixeira Só queria lembrar O Michael Teixeira Com 9, 10 anos Ia para a minha casa Imagina Pedir para ouvir música Isto é verdade Pedir para ouvir música Do Teixeirinho É verdade Ele já me disse É verdade É verdade Eu tinha lá a colação Dos discos Tinha muita, muita música Mas tinha música Mas tinha música Mas ele queria ouvir Aqueles temas Ele era um curioso Sobretudo Música dos Serabanda Música dos Banda de Alain Quando a Veste Novidades Envia Me dizia ele E eu lá lhe envia Uma vez ele vai Disco rígido Ele levou ali Músicas e músicas E músicas Levou Que foi uma coisa séria Tudo Levados Tudo Portanto era uma pessoa Com uma mente aberta Outra pessoa Com uma mente Também muito aberta Que eu conheci Foi um grande amigo E que está agora A estar muito salvo Nos mundos Que é o Ares O baixista Também era um amigo E eu lembro dele No conservatório Eu às vezes Portanto estávamos ali Eu ainda andei Um aninho e dois No conservatório E dava muito bem com ele E depois ele dizia Olha quando saís Passa por mim Que eu estou ali E sou a estudar O que é que ele sabe estudar? Escalas da música clássica Porque eu notava Ih pá Tem ali umas coisas interessantes A nível de baixo Com o professor disse E lá ele ia Para a biblioteca A buscar aquelas partituras E estar ali a treinar Escalas de música clássica Quem é o Ares Neste momento Nos mundos Para ele É uma pessoa Um grande músico Também E que se fala Fala-se muito pouco dele Nós temos Nós temos muitos músicos Estão espalhados aí Para várias bandas Temos o O que falaste agora Dos mundos Pelo Temos o O Ricardo Como achas Do 7 de uma legião Demos o Ricardo Das responsáveis do Amor e Letra Temos imensos Músicos Para espalhar E por Portugal Fora Há mais Há mais Recente Exato Ele esteve cá Na Madeira E de vez em quando Coitê que estava com ele Ele fazia Tinha também O Fernando Que era uma junhita E o Fernando Agora não me recordo o nome Fernando Que fazia parte De um júri Lá do concurso de SIC Que era do Rito Baltejo Olha Agora apanhaste-me Também não estou a ver quem Mas depois eu dito Sim Depois Depois Não Não É isso Eu tenho a sua ideia Que ele de vez em quando Envia-me novidades Enviava-me cidades Muito bem Alberto Esta entrevista é a prova De que a Madeira está viva E que a nossa cultura Está em alta Muito obrigado Por esta entrevista E Vai dando novidades também Aqui ao Alves Madeira Muito obrigado Obrigado Sábados 27h às 19h Na Rádio Clube Com Fábio Freitas I Love Madeira